Embalo esse placo de nota e vou levar pra mim Jaqueta de couro no banco da Cadillac Eu te levo no shopping, em outro lobby Escolho o rolling, quem me escreve? Muitos olham pra minha vida e dizem que parece fácil Primeiro passo, olha pra quem tá do lado Tanto é um oi você, talvez tu queria ter Mas nunca joguei você Eu sou o rei mama ok, hoje tá tudo bem Hoje você tá bem, assim eu fico bem Eu sou o rei papa ok, hoje tá tudo bem Hoje você tá bem, assim eu fico bem Here we go Wow wow, it's my life a drip rockstar Wow wow, onde vocês querem chegar? Wow wow, jaqueta de couro no meu rival Here we go Wow wow, it's my life a drip rockstar Wow wow, onde vocês querem chegar? Wow wow, jaqueta de couro na rua Embala esse placo de nota e vou levar pra mim Jaqueta de couro no banco da Cadillac Eu te levo no shopping, em outro lobby Escolho o rolling, quem me faz grifes? Embala esse placo de nota e vou levar pra mim Jaqueta de couro no banco da Cadillac Eu te levo no shopping, em outro lobby Escolho o rolling, quem me faz grifes? Cabelo novo, nova tá tudo na minha cara Ficando rich sem essas merda com nada Abrindo o selo pra fortalecer quem corre Desde o começo e lembro de cada nome Eu te levo no宣en que racism, em outro lobby Eu te levo no shopping, em outro lobby No banco tacadila aqui Embala esse placo de nota e vou levar pra mim Choqueta de couro no banco tacadila aqui Se inscreva no canal